limitações pelo fato de ser negra. Então, com o fato de ser uma atriz negra, sempre assim, ah, eu queria tanto que você trabalhasse nesse filme, mas não tem papel pra você. Sempre eu vi isso, desde que comecei a minha carreira. Ah, eu tenho essa novela assim, eu sempre queria muito que você trabalhasse nessa novela, mas não tem papel pra você. No teatro é a mesma coisa. Porque ficou marcado que a atriz negra tem que fazer esse tipo de papel. Então, a minha luta é pra quebrar esse tabu, e não está sendo fácil. Esses 32 anos eu tenho lutado pra isso. Isso me faz lembrar minha mãe, que sempre ela dizia assim, eu queria fazer as coisas, ela dizia, a gente tem que se conformar, eu não sei o que você quer, você está sempre querendo muito. E eu disse, não, não podemos ficar parados. Ninguém pode ficar parado, em profissão nenhuma. Eu acho que a gente tem que lutar com muita força pra realizar as suas coisas. Porque a gente tem muita coisa boa pra dizer, muita coisa pra fazer. E às vezes não deixam. E às vezes a pessoa não entende você. Às vezes nem sabem que você é capaz de fazer. Então, é assim, puxa, você fez aquele papel, mas que coisa maravilhosa. Não é maravilhosa, eu sou assim você que não me conhece. Não é maravilhosa, eu sou assim.